Eu gostava muito então de dar a palavra agora à Vice-Presidente da APICAPS, a Dra. Ana Vasconcelos, que nos vai falar sobre esta questão precisamente da moda e da sustentabilidade que nos trouxe aqui hoje. Obrigada. Obrigada por terem... Boa tarde a todos. Queria agradecer à Universidade de Luzeda pelo convite que me endereçaram e à minha amiga Isabel Cantista, de longos anos, que me vem metendo nestes trabalhos. É muito bom ligar o mundo empresarial da qual eu faço parte à Universidade e, portanto, à Academia, e esperamos que estes casamentos sejam mais profícuos num futuro mais próximo. É com muito prazer sempre que eu falo em sustentabilidade, porque represento uma empresa que existe desde 1961 e que, sem dúvida, desde o seu início, tem vindo a trabalhar de uma forma empírica, no início, muito mais consciente depois, nesta questão de sustentabilidade, ao ir criando produtos. Começamos por fabricar um produto e fomos acrescentando, ao longo dos anos, outros produtos, de forma a minimizar o desperdício. Sendo vice-presidente da Apicapes, portanto, como disse, é com muito orgulho que apresento o plano de sustentabilidade da Apicapes. Há dois anos atrás, curiosamente, foi apresentado o plano na Lipor, juntamente com o Centro Tecnológico de Calçado, e esse plano baseia-se em cinco grandes áreas, e no fundo sustentabilidade é pessoas, produtos e planeta. Isto representa tudo o que existe, digamos, o que é importante para nós. E sei que o tempo é curto e, portanto, nem vou ler o que está aqui. O plano está, se quiserem, nós podemos enviar para a universidade, mais prolongado. Mas, ao resumir-se no planeta, pois a preocupação é ambiental, tem sido feita grandes mudanças nos processos produtivos, portanto, os produtos hoje são muito mais verdes. Tem havido uma preocupação, desde os materiais até ao produto final, é incorporar produtos isentos de uma série de químicos, reduzindo muitas colas, muitos processos produtivos, de forma que o produto final seja mais eco-friendly. As pessoas, como é evidente, é uma preocupação desta indústria, onde existe uma mandobra intensiva, e, portanto, a sustentabilidade também passa por proteger as empresas, as suas pessoas, as suas famílias, de uma forma sustentável. E, portanto, sustentabilidade, para mim, é exatamente tudo isso. A Apicaps apresentou, e o Cluster apresentou recentemente um projeto na área da bioeconomia, chamado Bio Shoes for All ao PRR, que, felizmente, foi aprovado, e esperamos que os próximos cinco anos tenham uma forte componente de mudança e que os produtos que consigamos produzir sejam verdadeiramente inovadores no que respeita ao, digamos, ao ambiente. Eu tenho a certeza, também como empresária, e porque também estou em mudanças, que nós vamos conseguir produzir melhor, produzir produtos mais duráveis e que serão, logicamente, reintroduzidos em economia circular, em upcycling, em recycle, e, portanto, a roda está a andar. E vai ser um caminho longo, mas o caminho faz-se todos os dias, e eu acredito que nós vamos poder fazer a diferença. O Cluster está extremamente empenhado nisto, e, portanto, esperamos que as universidades também ajudem nesse sentido. E não há receitas, não há fast fashion, tudo o que seja moda é inevitável. As pessoas vão continuar a vestir-se, vão continuar a, digamos, a calçar-se, e cada um tem que escolher o caminho que achar que é oportuno, transparente, tem que haver muita transparência. E, portanto, temos que escolher um caminho, e todos os caminhos provavelmente vão dar a Santiago Compostela, não é? Não interessa se é o caminho do norte ou o caminho francês, mas temos que escolher um caminho e defendê-lo, e sermos muito conscientes. E, portanto, a APICAPS está nessa, digamos, nesse caminho, e vai continuar a aconselhar e a liderar os seus associados e toda a indústria nesse sentido. Agradeço mais uma vez por estar aqui. Fui breve, mas têm à disposição no site da APICAPS, e na minha pessoa, se quiserem que vos mande o projeto, o plano, porque ele é bastante longo e é bastante completo, e pode também ajudar-vos na vossa caminhada. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim, a professora Isabel Cantista, deu-me honra de terminar, de encerrar este debate, este debate, este seminário, este colóquio, e eu, aquilo, a primeira palavra que me ocorre, essencialmente, é obrigada. Obrigada, thank you, thank you so much. Eu gosto imenso de poder participar nestes eventos, porque aprendo imenso. Aprendo sempre coisas novas e, por outro lado, também me faz viajar um bocado. Esta workshop fez-me viajar no tempo, porque eu, há 30 anos, quando comecei a fazer o meu doutoramento, fiz exatamente, o tema foi exatamente a sustentabilidade, e sobre a minimização da produção de resíduos, e da necessidade de uma mudança cultural para que isso acontecesse. E fez-me relembrar, eu, entretanto, mudei um bocadinho a minha área, e, se bem que não é assim tão diferente, porque aquilo que eu trabalho agora são as pessoas, e como é que as pessoas, efetivamente, são o grande pilar de toda a mudança, e de como é que pode existir essa mudança nas organizações, nas mentalidades, e como é que nós podemos ser essa gota no oceano, eu gostei tanto da expressão da gota no oceano, porque, efetivamente, é aquilo que nós somos, a nossa dimensão é essa, e é isso mesmo que faz com que sejamos verdadeiramente agentes dessa mudança. É o facto de sermos a gota, não sermos o dinossauro que é extinto, mas sermos o pequeno mamífero que somos capazes de ser resilientes e mantermos-nos aqui. Portanto, essencialmente, eu representando a Universidade, eu gostaria, então, de vos agradecer, agradecer a todos, agradecer a todas as intervenções hoje, ao professor João Rodondo, presidente do nosso Conselho de Administração, que está ali ao fundo, agradecer à senhora vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Famalicão, que também teve aqui uma intervenção, às nossas quatro oradoras, que nos espalharam, efetivamente, com muito conhecimento, quatro oradoras, e a nossa convidada final, a vice-presidente da PICAPS, que é uma associação muito, muito interessante, que faz um trabalho excelente no setor, que é um setor originalmente com este pendor de poluição, enfim, mas que tem dado uma volta enorme e tem feito um trabalho excelente a nível daquilo que é a sustentabilidade. Para finalizar, gostaria só de notar a diferença entre aquilo que é o desenvolvimento sustentável e o que é a sustentabilidade, porque a sustentabilidade é uma espécie de utopia, é aquilo que eu desejo almejar e por isso é que vocês ouviram também e que foi falado aqui a questão do processo, do caminho, estamos todos a caminhar nesse sentido e é cada vez mais patente esta nossa preocupação. O desenvolvimento é efetivamente o processo, não pode existir desenvolvimento que não tenha em consideração o planeta, as pessoas e naturalmente a economia, portanto, não existe desenvolvimento que não seja assente nesses três pilares. Portanto, muito obrigada a todas e todos pela vossa participação. Hoje aqui, a Universidade naturalmente está grata por isso e eu também. Obrigada. 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 Obrigada.